Assunto é só isso aí, olha que coisa mais linda, isso aí é um criatório de paca, e você vê que tem uns albinos no meio, rapaz, como é um criatório eu acho que fica mais facilitado para a cruza dos animais e o prosseguimento da linhagem albina, né, mas eu não sei se tem muito valor isso não, sendo albino, é bonito, mas tem um segmento de criatório de pacas para consumo, para abate e consumo da carne, não sei se você já chegou de ver no mercado, é mais de mil conto o quilo, rapaz, Nós da roça, nós íamos para o mato com a sapaca, nós era rico e não sabia, então assim, se for para consumo, tendo um animal albino, não tem muito valor, né, não agrega valor, agora no caso dessa outra vertente, que coisa que eu não tenho certeza, se talvez o animal também possa ser criado para venda como pet, né, tudo legalizadinho, bonitinho, aí ele sendo albino, teria um valor agregado, diferenciado, né, eu mesmo queria ter um bichinho desse aí, rapaz, Cripadinho, tudo legalizadinho, bonitinho, empatei aqui em casa, imagina que vídeo legal que ia sair, não sei, vou até pesquisar para saber se é vendido, né.